Véspera de Halloween e muitos recifenses procuram suas fantasias e adereços para entrar no clima do dia das bruxas. Seja nas lojas, seja na escola, seja no seu ambiente de trabalho, seja em casa. E quem agradece, claro, é o mercado, porque fica aquecido com muitas gostosuras e travessuras. No centro do Recife, o terror já está nas vitrines e nas prateleiras. Caveiras, chapéu de bruxa e fantasmas trazem o clima do Halloween para o Brasil. A celebração das bruxas começou nos Estados Unidos. Por lá, as pessoas se fantasiam e enfeitam suas casas para o dia 31 de outubro. Já por aqui, a tradição vem ganhando popularidade e quem comemora é o comércio. Nessa loja na Rua das Calçadas, no bairro de São José, as vendas aumentam a cada ano. As vendas estão bem aceleradas, os produtos estão vendendo muito, inclusive tiveram alguns produtos que esgotaram. O que tem sido mais procurado aí pelo Facebook? A parte de máscaras são muito procuradas, tiaras também, e a parte de decoração. Os painéis de bruxa, de caveira, tem saído muito. São itens que variam de R$ 3,99 até R$ 30. Maiara ficou satisfeita com a compra. Eu vim procurar essas máscaras aqui, porque o meu sobrinho vai ter a festa dele do Halloween na escola. Aí a minha mãe pediu para eu vir atrás de umas máscaras para ele. E o que tu achou do preço? Eu achei bom. R$ 10,70, o outro R$ 4,50. Está acessível. Nessa outra loja, um andar inteiro foi dedicado ao Halloween. A gente trabalha há alguns anos com os produtos de Halloween nesse período. E trabalhamos com fantasia o ano todo. Mas esse período, a parte do terror é que eles mais procuram. Otimismo para não deixar bruxa nenhuma solta.